Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Falcão aqui, estamos de volta com o GoodJob, mano, fizemos as três primeiras aqui, como no vídeo do anterior e agora, mano, a gente foi promovido, cara, a gente vai no auditório, mano, ah, agora que eu tô vendo ali, mano, tem as paradas que a gente pega, deixa eu ver aqui, olha lá, ficou faltando uma roupinha aqui, ó, de uma pessoa eu fiz B, tem como jogar demais de uma pessoa, ó, muito doido, deixa eu só, uma coisa aqui rápido, vamos lá na auditória agora ver o que a gente vai fazer, mano, E aí Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui em live, mano, estamos, ó, vamos jogar GoodJob, que acabou de sair, nossa, foi uma bosta Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Falcão aqui, estamos em live, mano, se vocês quiserem entrar aí pra dar um bisu, ó, estamos jogando GoodJob, velho, que vai sair no canal depois, cara, o joguinho da Nintendo que acabou de sair, sensacional, então bora lá, arrasta pra cima Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Falcão aqui, estamos em live, mano, se vocês quiserem entrar aí pra dar um bisu, ó, estamos jogando GoodJob, velho, que vai sair no canal depois, cara, o joguinho da Nintendo que acabou de sair, sensacional, agora, arrasta pra cima Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Falcão aqui, estamos em live, mano, vocês quiserem entrar aí pra dar um bisu, ó, vamos jogar GoodJob, velho, que vai sair no canal depois, cara, o joguinho da Nintendo que vai sair, sensacional, agora, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Bom, vamos lá. Vamos ter que colocar o projetor novamente aqui na sala. Nossa, mano do céu. O auditório tá lotadaço. Nossa, irmão do céu. Eu tenho que botar o trem aqui, cara. Não, vocês estão de zoeira que eu tenho que botar aqui. 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 Não pode ser sério, mano. Ah, tá. Agora desliguei. Nossa, mano do céu. E tu, irmão? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Caralho, cadê o projetor? Nossa, mano do céu. Galera, tem como deixar eu passar aí? Rapidão. Não, não, não. Bom, vocês assistem a parada aí e deixem eu trabalhar aqui, vamos olhar. Eu vou tirar tudo do carro, fica quieta aí, o que pode me atrapalhar aqui, ah não, cara. Que ótimo, hein, muito bom. O que eu vou fazer agora? Vou pegar meu capacetinho aqui de Thor. Eu vou pegar meu capaceteinho aqui. Devagar. Caralho, 450 reais uma cadeira. Será que vai dar certo ter sido escada aqui? Ah, a física aqui, ó. Fazer a sensação que eu tô passando. Ai, não, 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 não. Ai, não, não, não. Meu Deus, quase encostei, quase. Devagar. 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 Devagar seu arrombado. Não sei quem foi que botou esses cafés aqui. Não vai botar aqui, não. Amém. Vai botar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá vocês que eu não sei o que vocês estão fazendo aí. Fica quieta e assiste a palestra. Eu vou precisar trazer essa parada pra cá. Vai desculpar aí, vai desculpar aí que eu tô precisando. Fiz o mais difícil. Fiz o mais difícil. Ah, pelo menos o resto foi A. Tá bom. Tá ok. Vai derrubando, vai derrubando. A gente foi promovido para o andar número 2. Ó, o auditório aqui. Ah, topzela. Pô, o cara desplugou minha parada aqui. Senta aqui vocês. Vou organizar essa parada aqui que vocês estão bagunçando meu espitórico. Senta aqui todo mundo. Você também, arrombado. Senta aqui. Senta aqui. Não cabe mais um aqui. Não é possível que não cabe mais um aqui nesse banco. Foda-se. Cara, olha aqui, velho. Que joguinho divertido, mano. Senta aqui. Não sei lá, 201. Ixi, magia. Misplaced cargo. A carga foi colocada no lugar errado, mano. A gente tem que consertar a carga. Olha que bosta. Bom, vamos lá, né? O que é que nós temos que fazer aí? Extra e verdinho. Conteiro. Nossa, oito containers, mano. Ah, vai dar bosta. Vai dar bosta demais. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Cara. Os levels vão ficando muito maior. Não consigo empurrar isso aqui não, né? Não consigo. Olha lá a borrinha que não põe lá, ó. Nossa senhora. Passou a botão. Parece que não tem um pássaro, mas não vai dar uma força ou não mas. Eu não fico... Eu sou o Brasil, eu sou o Brasil. Eu sou, eu sou o Brasil. Meu Deus, eu sou o Brasil. Nascer a botão de uma barra, mas não é? Não é? Não. O que é isso? 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 E aí? Tem que ir embora. E aí? Não, 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 não. E aí? Estou arrombado, o puto. Nossa cara, que ódio. E aí? E aí? E aí? Foda-se não, eu vou só jogar ali. Foda-se não, eu vou só jogar ali. Foda-se não. Foda-se não. Foda-se não. Foda-se não. Foda-se não. Pelo Deixa arrombado aqui Ponto aqui Vamos contar Ótimo Interprete Pelo Só que Se está arrombado Bota a carga Nossa Trinta e um mil De peso É Arranque B Tá bom Não é o Que era assim, não é tabou.